Quando o assunto é assombração, existe muitos casos de assombração, que nesse lugar que eu estou aqui, dizem ser um lugar mar assombrado. Até hoje eu não vi absolutamente nada, mas uma hora com mais tempo eu conto para vocês o que sucede nesse lugar aqui. Mas vou contar para vocês aqueles casos de pessoa que usava da inocência das pessoas para falar de mar assombrado, de assombração. Tinha um caboclo, o nome dele, Quinzinho. E o Quinzinho, pai do Quinzão, inverteram as coisas. O Quinzinho era o pai, o Quinzão era o filho. O Quinzão era meio bobão, sabe? Mas o Quinzinho era esperto por demais. E o que o Quinzinho fazia? O Quinzinho quando estava desolido em uma propriedade, ele inventava que aquela propriedade estava a barra assombrada. E assim ele fez muitas vezes ganhar muito dinheiro e quem comprava a propriedade, o interessado sempre era o Quinzão, o filho dele. Ele vendia a propriedade de banana e tudo mais e assim ele foi enriquecendo, foi criando um patrimônio maravilhoso. Certa feita, um juiz de uma determinada comarca, que eu não vou revelar também, que eu não sou tonto e nem nada. Ele tinha um pedaço de terra maravilhoso e nesse pedaço de terra ele tinha uma casa. E o Quinzinho foi lá falar com ele e falou que a casa estava mal assombrada. Ele falou, não está, 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 eu passei por lá a noite, olha eu vou te contar. Tive que me refugiar na casa, eu não dormia a noite inteira por conta dos fantasmas que tem na casa. Mas sabe o que o Quinzinho fez? O Quinzinho havia colocado uma gaiola cheia de coruja no sótão da casa. E a coruja, vocês sabem, elas rasam a mortalha a noite inteira. Chora que nem criança, mia que nem gato. E o juiz foi lá com o Quinzinho para verificar. Realmente o juiz ficou apavorado. Ficou apavorado e acabou vendendo a preta de banana para o Quinzinho, que passou para o filho dele, o Quinzão. E o Quinzão estava todo revestelado, morando naquela casa. Vamos falar a verdade, seria a melhor propriedade que ele havia adquirido até então nesses rolos do pai dele. E certa feita o juiz foi até lá e conversando com o rapaz. Falou, eu queria matar a sardade desse lugar que eu conheço muito bem. Não falou que ele era antigo proprietário não, né? Queria matar a sardade desse lugar aqui, muito querido e tudo mais. Falou, isso aqui foi um negocião que eu fiz. Ah, é, o que você fez? O meu pai, o meu pai, o Quinzão tinha mania de roncar papo, sabe? Meu pai, ele gosta muito de comprar propriedade de mala assombrada, mas ele inventa, ele inventa, seu moço. Inventa? Como que ele inventa? Olha, essa daqui mesmo. Ele pegou um tonto na cidade que era dono dessas terras aqui. Aí o que ele fez? Ele trouxe um monte de coruja, assustou o homem, o homem vendeu a preta de banana e eu comprei do meu pai a preta de banana ainda. Não preciso dizer para vocês o que aconteceu com o Quinzinho e o Quinzão, né? – Essa aí – – Wass elsewhere – – – Obrigado.